O rapaz está com a camisa que possui o logotipo da campanha. Olá, meu nome é Tiago e meu sinal é o dedo polegar movendo na lateral pra trás com dedos pra cima. Então, agora tem o site www.legendanacional.com.br E o site da Legenda Nacional tem o espaço pra todo mundo baixar os slides, pra divulgar e chamar todo mundo pra lutar. O que é? Vou mostrar como é o passo a passo da luta. Então primeiro entra no site da Legenda Nacional. Veja. O rapaz está acessando o site da Legenda Nacional mostrando na tela do computador. Então entra no menu e escolha o como lutar e clica. O rapaz mostrando o local do menu no topo na tela do site. Aí clica e seleciona a parte Download e clica. O rapaz mostrando o submenu da tela na parte superior. O rapaz mostra os arquivos de download na tela do computador. Aí baixa os arquivos e mostra para os vereadores e deputados de cada estado. Vamos ajudar junto com eles pra avançar o projeto de lei da sua cidade e... Obrigado pela atenção de vocês. O logotipo possui quatro retângulos desalinhados em preto e branco alternadamente. No primeiro está escrito Legenda. No segundo, para quem? No terceiro, não ouve. E no último, mas se emociona. Formando a frase Legenda para quem não ouve, mas se emociona.